No canto só a lindiz, no conto soltou a calor Na vida só quem te diz, que a arte te chama amor No encontro a criação, pronto ao peito um avô Do conto ganhei o irmão, que a vida não traz irmão No canto só a lindiz, no conto soltou a calor Na vida só quem te diz, que a arte te chama amor No encontro a criação, pronto ao peito um avô Do conto ganhei o irmão, que a vida não traz irmão Nos primeiros passos me lembro, como tudo começou Do conto nasceu o canto, com a criança uma flor A pureza permanece, dá certeza do olhar Pra ti te canto criança, pra sempre vivificar No canto só a lindiz, no conto soltou a calor Na vida só quem te diz, que a arte te chama amor No encontro a criação, pronto ao peito uma flor Do conto ganhei o irmão, que a vida não traz irmão No canto só a lindiz, no conto soltou a calor Na vida só quem te diz, que a arte te chama amor No encontro a criação, pronto ao peito uma flor Do conto ganhei o irmão, que a vida não traz irmão Nos primeiros passos me lembro, como tudo começou Do conto nasceu o canto, com a criança uma flor A pureza permanece, dá certeza do olhar Pra ti te canto criança, pra sempre redificar No canto só aprendiz, no conto só o tocador Na vida só quem te diz, que a arte te chama amor No encontro a criação, pronto ao peito uma flor Do conto ganhei o irmão, que a vida não traz irmão No canto só aprendiz, no conto só o tocador Na vida só quem te diz, que a arte te chama amor No encontro a criação, pronto ao peito uma flor Do conto ganhei o irmão, que a vida não traz irmão No canto só aprendiz, no conto só o tocador Na vida só quem te diz, que a arte te chama amor No encontro a criação, pronto ao peito uma flor Do conto ganhei o irmão, que a vida não traz irmão No canto só o aprendiz, no conto só o tocador Na vida só quem te diz, que a arte te chama amor No encontro a criação, pronto ao peito uma flor Do conto ganhei o irmão, que a vida não traz irmão No canto só o aprendiz Do conto ganhei o irmão, que a arte te chama amor